Recado do telespectador da Tempo Jair, 99, 111, 14, 43, enche o telão. Boa tarde, Nico, beleza? Sou o Júnior aqui do Santo Terezinha, GV. Aqui era eu aguardando pra ver os gols do Cabuloso. Bora, meu cruzeiro, abraço pra você e toda a sua equipe. Ah, a gente tava... Ai, falando em Cabuloso, olha lá. Eu, Gabigol, né? Aqui a gente tava mostrando o gol do Democrata na Série D, né? Valeu, Júnior, tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Bradoc do São Paulo. Estou ligado em você. Você anota mil! Forte abraço pra ele aí, Bradoc! Tá sempre colado com a gente aqui também. Boa tarde, Nico. Sou a Cida do Barrio de Lourdes. Um abraço pra todos aí. Cida, um abração pra você. Tá sumido, hein, Cida? Próxima! Oi, Nico. Somos de Goiães, Minas Gerais. Meu marido, Felipe, é seu fã demais. Beijos, abraços. André, um beijão pra você, um beijão pro Felipe aí, ó. Transmita meu abraço pra ele. Nico, manda um abraço pra nós aqui em Tal Flotone. Eu sou a sua fã. Adoro todos vocês. Marcelene, um beijo pra você, Marcelene, o povo querido de Tchó-Tchó. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Bruna aqui do Altinópolis. Nico, estou passando só pra dizer que sou fã do seu programa. Obrigado, viu, Bruna? Beijo pra você e esse povo lindo do Tinopão! Boa tarde, Nico. Meu nome é Enilce. Moro em Ipatinga e adoro o seu programa. Enilce, obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando você e sua equipe. Que você nunca perca esse seu jeito simples e natural de conquistar as pessoas ao seu redor. Deus te abençoe. Ah, obrigado. Obrigado pelas deferências, a minha pessoa. Tem que ser simples, né, Lamoninho? Tem gente que é mascarada, aí não dá pra mexer, não. Eu gosto da simplicidade. Boa tarde, Nico. Gostaria que você mandasse um abraço pra Cláudio e o José Luiz. Eles são grandes fãs do seu programa. Alô, Cláudio. Alô, José Luiz. Um beijo pra vocês. Falando em José Luiz. Ele tá me mandando mensagem. Todo dia, seis horas da manhã, o José Luiz Ramos. Ele tá fazendo o quê? Saúde aqui pra fazer o quê? Ô, Zé, pode ficar me mandando mensagem às seis horas da manhã, não, Zé? É, tem mais um que a partir de quinta-feira vai fazer isso, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem contigo? Mande um abraço aqui pra nós, hein. Itaipé, Minas Gerais. Se você anota... Um abraço para os irmãos da minha igreja. Deus te abençoe, Nico. Pedro Henrique, você não falou o nome da turma da igreja aí, Pedro Henrique? Pode mandar que a gente vai falar aqui. E abraçar o pastor também.